Esse livro que passa no meu coração Que a parada é quente Que a parada é quente É que eu fui esperada nesse dia Mas sofri a maior decepção E o garçom ao ver minha aflição Curioso e largou-me o que havia Respondi, foi um ser bastante ingrato Que anteontem comigo fez um trato E a promessa virou Eu não acredito Justiça se julga inderevível E em mulher que não tem a vaidade Em político que falha a verdade Vida em outro planeta E há um penteio para carrapeta Cobra, pedalagem, bicicleta Um louco, traçar sua meta E advogado fora de modelo Em processo que fica na gaveta Eu não posso mesmo acreditar Em viúva que não para de chorar Injeção de cana sem careta Na lenda do saci perdeta Na mocinha que ama a coroa O amor é lindo, o dinheiro é que empolva O velho não é A patologia humana Por favor Ora, não venha te dizer Que é o sóbrio ou o argumento exato Poeta, poeta, por quê? Acompanhe a lenda Porque arrependa das fibras do infinito Deixas que ele incenda e clare a gostar Muita e clare a gostar E desemprega a gostar Como essas meras palavras Que saem de minha mente Garganta para o universo O gosto carregador é o fruto Ainda diante dos obstáculos E a energia Contra os organismos E da realidade real Olho pra frente Sigo em frente Sem olhar pra trás Eu sou capaz Acredito nos meus ideais Minha vida é adiante Não atraso Se for um mazelado Melhor ficar de lado Um, dois, três, quatro, cinco, seis Agora é minha vez Vou falar pra vocês Que nem tudo nessa vida é adianto Dar-lado para nem tudo na vida é adianto Sigo em seguida Amém.